Oi, gente! Roberto Rino Bísqueiro aqui. Se enquanto você estiver assistindo ao filme Oak Room, você pensa assim, nossa, isso parece teatro filmado. Você tem toda razão. Aquele roteiro lá foi baseado em uma peça de teatro escrita por um canadense, né? A história se passa, assim, no olho do inverno canadense. Nesse caso, o tempo lá fora é uma tempestade de neve que está ficando cada vez pior e que já dura pelo menos uma semana. Isso é importante dizer. Essa tempestade de neve não vai ser apenas um dado herdado lá do romantismo, da escola literária, com R maiúsculo, do romantismo, de colocar a natureza dialogando com o estado de espírito dos personagens, não. Nesse filme, há baixa visibilidade e a igualdade, repetição dos lugares. Larga isso, larga aquilo, larga não sei o quê. Então, esses lugares repetidos, nomes repetidos, aliados à baixa visibilidade pelas tempestades de neve, vão ter um papel preponderante, né? Porque essa história, ela não vai ser dada à cara para você, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Não sei a galera de hoje em dia, geração Z e tal, mas, assim, quando você ia para os Estados Unidos conviver com americanos, não demorava muito, especialmente entre homens, né? Algum deles começar... Uma vez, um cara entra num bar, né? Parece que esse filme usa esse começo quase universal de piada nos Estados Unidos, no Canadá, né? Porque, assim, começa com um estranho, aparentemente estranho, entrando no bar quase na hora do bar fechar. É um jovem que vai entrar num bar e o bartender é um tiozão, tá? Esse tiozão vai reconhecer o cara como filho de um amigo dele. E, imediatamente, é hostil o relacionamento dos dois. Você percebe que o bartender, o tiozão, tá bravo porque o moço deve dinheiro pra ele. O moço não veio nem pro enterro do pai e o tiozinho, o tiozão, teve que pagar todas as coisas. Então, o tiozão quer o dinheiro dele de volta. E o tiozão liga pra alguém, ó, vem aqui que o fulano tá aqui. Aí, o moço, então, fica, tá, eu vou te pagar, mas deixa eu te contar uma história. Aí, tem aquele, não, não vai contar nada, o tiozão está querendo pagar com uma história. Mas, no final das contas, o cara deixa ele contar a história. E aí, ele começa a contar uma história, que, segundo ele, ocorreram poucos dias antes, e começa exatamente do jeito que a gente viu o filme começar. É um cara entrando num bar, numa noite em que o bar estava quase fechando, numa mega tempestade de neve. Então, é uma história dentro de uma história. E, cada vez que essas histórias são contadas, as personagens dessas histórias acabam contando histórias. Então, é história dentro de história dentro de história. Parece uma daquelas bonecas russas, sabe, uma triófrica que você vai tirando assim. O que é importante lembrar é o seguinte, pessoal. Essas histórias, elas nunca são contadas de forma linear. São contadas, geralmente, do fim para o começo, do meio para o fim. E todas elas têm algumas coisas em comum. Na verdade, são pessoas, se você percebe a minha atenção, são pessoas que esperavam que acontecesse uma coisa, mas aconteceu outra. São identidades que foram tomadas de forma errada. Identidades erradas. Isso é uma chave para você matar o segredo do filme, que eu não vou contar aqui. Porque, no final das contas, tem uma plot twist. Eu achei que ficam várias questões propositalmente em aberto, mas qual é daquele garoto e por que ele contou a história. Deu para entender por quê, tá? Olha, gente, é assim. Mesmo sendo um filme mais ou menos curto, ele tem 88 minutos. Eu acho que ele poderia, tranquilamente, ser um episódio de uma daquelas séries antológicas de televisão que duram 45, 50 minutos. Tipo, Twilight Zone, esse tipo de série, assim. Eu achei que chega uma hora, principalmente no meio, em que eles ficam falando, 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 e que eu falava, tá, isso aí está enchendo linguiça para esse roteiro ter um pouco de tempo a mais. Onde? Onde você quer chegar? Eu entendia que as histórias todas estavam dando uma ideia de identidade errada e que uma coisa teria a ver com a outra e tal, mas não deixou de me causar tédiozinho, né? Achei, assim, os diálogos do tiozão, assim, desnecessariamente cheios de palavrão, sabe? Assim, era uma... Sei lá, sei porque eu sou professor de inglês, mas tinha hora que soava tão irreal aquilo, né? Nossa, o cara está falando palavrão F-bomb só para T. Enfim, eu acho que é um suspense legal, mas eu acho que ele deixa a desejar em termos de tamanho. Essas bonecas russas, uma dentro da outra, né? Ah, é legal porque fala sobre o poder da narrativa e tal, que tem que... Tá, eu percebi tudo isso. Na verdade, é bem aristotélico o negócio, né? Ele fala lá... Quando o tiozão fala, você não pode contar a história do jeito que ela é, você tem que dar uma polida nela. O Aristóteles fala isso na poética. Claro que ele fala de um outro jeito, mas fala. Tá bom, as referências eu consigo pegar, porque eu não sou um cara tão bobinho assim. Mas eu ainda acho que tem 88 minutos. Foi demais. Para um filme que, na verdade, é uma identidade trocada, né? Eu falei, ah, tá. Era isso tudo que eu tive que ficar ouvindo, 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 ouvindo. Mas tudo bem. Valeu, valeu. Aquelas carinhas assim, né? Tchau. Tchau.